Cortes da live, não teve introdução Não, não, tô cansado das pessoas julgando o meu mano Goku por um erro que não foi dele Opa pessoal, Vicezinho aqui pra mais um vídeo no canal E hoje trazendo um assunto que eu estive refletindo durante domingo Que é sobre a saga Cell Quem é o verdadeiro culpado de tudo aquilo ter acontecido Para chegarmos àquele final aonde o caos reinou A culpa disso tudo é do Tranks Por ter mudado o passado Braço, Goku morto e Vegeta apanhando como sempre Meu peito tá muito duro Contério pra ninguém que se você conhece um pouquinho da história de Dragon Ball Sabe que muitas pessoas jogam toda a culpa no Goku Mas o que mais eu acho engraçado é como ninguém julga os verdadeiros culpados da saga Cell Vai por mim, tem vários antes do Goku E afinal, o mano ativou um modo baiano legal nessa saga, então nem tem como tudo ser culpa do Goku Quase ideia Mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreva no canal que isso me ajudou bastante Pegue sua pipoca e vamos lá Número 1 Tite e Gohan Começando com os primeiros culpados sendo a Tite e o Gohan Galerinha, vocês já pararam pra pensar que o fato do Gohan e da Tite não ter tido a responsabilidade de cuidar do Goku Com o remédio do coração fez praticamente a saga Cell ter começado Sim, nem eu tinha lembrado dessa responsabilidade da Tite E depois ela que o Goku que não ama sua família É lamentar Cara, pelo que é verdade Tipo, eles receberam a informação Três anos antes do acontecimento Mas eu acho que o Trunks levou os remédios Pra administrar no Goku E eles simplesmente esqueceram Começaram a administrar o remédio nele ali Praticamente depois que os Androids 19 e 20, eu acho, né? Que é o do MacGeli, daquele outro gordão lá Não sei se é 20 agora, eu não lembro agora É, o do Dr. MacGeli Eu sei que tem o 19, que é o gordão, né? Enfim, eu esqueci os números Mas eles só começaram a dar esse remédio pra ele Praticamente quando ele começou a sentir os sintomas da dor do coração Acho que era pra ter dado antes, né? Se a gente for parar pra pensar Caso o Goku tivesse tomado o remédio da forma correta Possivelmente o Goku teria derrotado o Androids 19 E possivelmente ou ele ia ter acabado com o Androids 20 também Que é o Dr. Gero Ou ele teria participado daquela luta contra a 17 e 18 Todos iam morrer ali mesmo Seria um final triste? Seria Mas seria interessante É mesmo? Só que antes que alguém venha defender a Titi Falando que ela não teve culpa e nem o Gohan Eu tenho provas Eu tenho provas, tá bom? Que é o simples fato Que homem não sabe se cuidar sozinho Calma, eu não tô me pagando de desconstruído Pra poder pegar a mulher E mulher tá anos, luz, né? Mas eu falo por mim mesmo Eu posso estar doente da forma que eu tô Mas eu só vou tomar remédio se eu chegar numa situação assim Não, não, não Isso daí eu tenho que falar É verdade Eu também sou assim Eu, eu, é tipo Eu só tomo o remédio mesmo Nos casos que eu realmente tô sentindo alguma coisa Isso daí é de todo homem Não adianta, cara Ah, mas o Goku Realmente, deveria ter lembrado De fato De fato, deveria ter lembrado Mas tem família pra quê? Também é pra ajudar a lembrar, né? Enfim Então, a culpada é a Titi sim Porque eu já sou burro Agora imagina o Goku pra se cuidar Só que eu acho que De todos que eu vou citar aqui Esse erro vai ser o menor Porque, querendo ou não Possivelmente O Goku só teria prejudicado os guerreiros E a sobreviver na luta final Contra os androids Troca! Culpado número 2 Vegeta Agora, partindo para o Vegeta Contra o Android 19 Após ele ter matado o mesmo Vegeta teve a chance de derrotar o Dr. Gero Mas o seu ego foi muito maior Pelo fato do mesmo Ter alcançado o Super Saiyan 1 na época Assim, mostrando pra todo mundo Que ninguém conseguiria superar o poder dele O poder dele era invencível Até ele conhecer a 18 Que assim Apanhar e ficar calado Não é pra apanhar e ficar calado É, é complicado, né? Mas é aquela coisa É o Vegeta fazendo a participação dele em Dragon Ball Apanhando foto do vilão, claro Vai tomar no teu... Número 3 Piccolo e Tranks E agora A gente vai falar de dois culpados Por causa da mesma idiotice Só que um dá até pra defender Agora o outro O outro só Ele só foi burro mesmo Eu nunca vi um pouco de um pouco na minha vida Que estamos falando Tanto do Piccolo e do Ramon Quer dizer O Tranks Depois de usar bomba Se quiser sim, mano E primeiro vamos falar do Piccolo O nosso verdinho Após o mesmo simplesmente Humilhar o 17 Na porrada Todo mundo lembra? Essa luta aqui Tava bem equilibrada, sabe? Uma hora o Piccolo batia E a partir do momento Que o céu aparece Atrapalhando a luta dos dois E tentando de todo momento Absorver os androides Aqui já entramos no erro do Piccolo Que foi Em vez de matar o 17 De todas as oportunidades Que ele teve durante esse momento Ele apenas ficou gritando Pro 17 correr E o 17 sendo uma anta que ele é Adivinha o que ele fez? Sim Ele ficou lá no campo de batalha Resmungando Que não ia fugir Porque ia fugir A coisa de fracassada Até chegar o momento Que o céu dá uma sugada nele Esse é o verdadeiro animal Que come com um rabo Não me chupa Não me chupa Esse cara que chupa É muito chato Só que como eu disse O do Piccolo até que dá pra defender Porque levando em consideração A situação como a anotava Possivelmente ele não ia conseguir Matar o 17 Então ele fez o mais óbvio Que era mandar o 17 fugir Só que ele não sabia Da incrível burrice do 17 Que é simplesmente tentar Peitar o cara que espancou O cara que estava espancando ele Há minutos atrás Nossa 17 Você fez a lição de casa certinho hein Acorda cara Agora partindo para o Tranks Ele fez praticamente O mesmo erro do Piccolo Só que muito Muito pior Porque assim O Piccolo pelo menos Teve vários obstáculos Pra ele conseguir matar o céu E o 17 Agora o Tranks Irmão O cara viu que o pai dele Ia fazer merda Em vez de matar a 18 Ou sei lá Matasse o céu Ou dasse um pau no Vedita Ele simplesmente dá um chute no céu Jogando mesmo pra longe Chega perto da 18 Podendo acabar com ela facilmente Adivinha o que o cara faz A 18 Corre 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 Você não merece passar por isso Mesmo que você Assassinou no futuro inteiro Sua desgraçada Mas é só Vou por favor Não É impossível Tá Mas vamos lá Mas em defesa desses Androids 17 e 18 Dessa realidade aí Eles são bonzinhos Mas são mais poderosos Do que da realidade Do Tranks do futuro Do Merite Tranks No caso do Do futuro lá A 18 e 17 Eles são cruéis Eles eram cruéis Eu tô dizendo Mas só que eles Meio que estavam até Pau a pau ali Com o Gohan E com o Tranks Pequeno ainda Mesmo sendo o Super Saiyajin Mas eles estavam ainda Mesmo nível Vamos botar assim Tá ligado Basicamente Aqui não Aqui eles estavam Um pouquinho mais bonzinho Por assim dizer Bola de dizer Mas bem mais overpower Tá ligado É verdade Não tem como Tancar essa cena Cara Eu fico indignado Quando eu vejo o Tranks Tentando salvar a 18 Porque assim O Vegeta A gente consegue entender O Kuririn Ele é gado Agora O Tranks Por que? É sério Por que? Eu não sei Porque a única lógica Que eu vejo ali É que o Tranks Ficou tão puto Tão puto Da idiotice Que o Vegeta Pensou Que ele falou assim Ah não O meu pai tem que apanhar Pra parar de ser besta É só isso que eu consegui imaginar Porque qualquer pessoa No universo Que passou pelo mesmo inferno Que o Tranks Passou no seu futuro Ia fazer isso aqui Quando o Vegeta Disse essa atrocidade Vai céu Absorve a 18 de uma vez Incero Pra eu dar uma surra em você Hã? Que? Mas você não vai me matar? Foda-se Se transforma logo Mas o seu filho Veio do futuro Pra isso não acontecer Dane-se Mas Dane-se Não pai Eu vim do futuro Pra que Dane-se Ah quer saber Facata Coquinho Eu vim do futuro Todo fodido Pra chegar aqui E você meter essa Pai Quer saber Aproveita Você dos entradas E vai continuar Você veio me salvando Toma sua filha da puta Tranks Você conseguiu Claro Porque eu sou o próprio Dragon Ball Bravo 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 Esse deveria ter sido o final O Tranks Ele tinha poder Tudo bem que ele tava usando o poder ali da forma errada Igual o Goku Ele vem depois com aquele conceito lá Que tava usando mais poder do que deveria e tal E acabava meio que Usando tanto poder que acabava ficando fraco Um conceito meio louco Mas ok Tá ligado? Mas ainda assim naquele contexto O Tranks ele tava mil vezes Milhões de vezes luz Mais forte do que o céu Ele poderia ter acabado com o céu A hora que ele quisesse Mas ele ficou de soquinho Toda hora Chutezinho Poderzinho Ao invés de finalizar o cara Igual ele fez no futuro dele Quando ele voltou Ele poderia ter feito isso Fez Não fez Mas também se tivesse feito isso daí Exatamente quando o Vice Z Mostrou Não teria protagonismo de Goku Nem de Gohan É isso Nossa Eu tenho certeza que qualquer pessoa No lugar dele teria feito isso Não tem explicação É certeza Culpado número 4 Curirin Assim Não tem muito o que falar Eu no lugar do Curirin teria feito a mesma cagada Pra conseguir pegar 18 Então é aceitável Ai Que delícia Culpado número 5 Gohan Agora partindo pra uma culpa que é assim Existe uma grande discussão Se ele realmente é culpado ou não Por conta que quem fez ele errar durante a história Na teoria foi o anime em si E os feelers Já que no mangá a história é um pouco diferente Os acontecimentos De um lado temos o Orgulho Saejin Que diz que o Gohan foi o maior culpado dessa saga Por conta que desde o começo Ele estava 100% focado em derrotar os androides E junto com seu pai na sala do tempo Ele mostrou que ele tinha a capacidade de derrotar o céu E queria derrotar o céu Ai quando o Goku dá a oportunidade dele ir lá E realmente mostrar todo o seu poder Que de fato ele realmente tinha Ele olha pro céu e fica chorando Tentando meter um Eu já fui como você do Naruto Só que ao mesmo tempo que tem isso Que realmente é uma cagada muito grande do Gohan A gente também tem o fato do mangá Que já é defendido pro lado do Sessão 4 Sim E treta Ai como eu adoro isso Que no caso do Sessão 4 Ele defende o Gohan Dizendo que Essas frases e motivações dele Do começo da saga De querer matar o céu E mostrar que ele tem o pau maior São coisas do anime Porque no mangá O Gohan nunca demonstrou muito interesse Em derrotar o céu Ele só tava ali Pra acompanhar o bonde mesmo E nisso O Goku Saejin e seus fãs Verso Sessão 4 E seus fãs discutindo até a morte Só coisa saudável Isso não está me cheirando nada bem Só que assim Eu, Vicezinho Acho que dependente do contexto O Gohan foi um merda E dependente do conteúdo Não importa Ele foi muito burro Seu merda Porque no final de tudo O cara ficou brincando com o céu Até o ponto dele conseguir se explodir E assim levando o Goku pro vaso Então assim Independente de qual Gohan tava certo No final ele fez cagada do mesmo jeito Complicado Ai como é difícil Eu tenho tantas emoções Como é difícil ser adolescente Eu acho que Eu acho que Eu vou dar a punta Olha a gente falou do Trunks Falou do Cureirinho Mas vamos falar também né Meu Deus do céu Vedita Você é uma anta Só pode Tá certo que por um momento Você realmente achou que tava mais forte que o céu Mas deixar ele absorver 18 É sacanagem Pô Vedita Você sabe melhor que ninguém Que quando o Akira Ele quer fazer alguém apanhar muito na saga Você sempre vai ser a primeira opção E você vai lá e fala pro céu O céu Fica perfeito aí na moralzinha Vai dar certo gente Vai dar certo E a gente sabe onde isso deu Culpado número 6 Goku Agora partindo pro Goku Depois de tudo que eu disse aqui em cima Você vai começar a perceber que ele é o menos culpado dessa saga né Porque o único erro do Goku realmente foi acreditar no filho que estava mostrando um poder que nenhum outro guerreiro tinha Tipo ele acreditou naquilo que ele tinha certeza E assim Você pode até criticar o Goku por isso Mas o cara realmente tentou matar um céu com fodendo o Kamehameha E adivinha Não adiantou nada O cara tentou lutar contra o céu E o céu tava brincando praticamente Tá certo que o Goku passou um pouquinho dos limites dando uma semente dos deuses Tá certo Só que a gente tem que lembrar também que o Goku sabia que se ele não fizesse isso O Gohan não ia liberar todo o poder dele É verdade E ainda quando provou pra todo mundo que o Gohan realmente era o mais forte Depois de levar uma lapada do Piccolo Chega o Gohan e estraga tudo Fidindo que é filho do Vegeta e se torna o cara mais arrogante do mundo Dá não porra, dá não, esse cara é impossível Mesmo assim o Goku não culpou o Gohan em nenhum momento E ainda se sacrificou pra salvar o mundo Mano, esse cara não é um herói, é um prefeito Depois disso você quer falar que o cara é culpado ainda? Não pode ser piada Culpado número 7 Vegeta E agora em último vem o Vegeta de novo Ah mano, não é possível cara Meu Deus, esse cara é uma mácula de fazer cagada Tá, e por que eu tô citando ele mais uma vez? Você deve estar pensando Vamos lembrar que o Gohan só teve aquela dificuldade no final pra derrotar o Cell Porque simplesmente o Vegeta quis dar uma de protagonista Mas esqueceu que o anime não é dele E adivinha o que aconteceu Exato Mais uma vez o Vegeta foi humilhado na saga E quem acabou pagando por isso foi o Gohan se machucando e perdendo o braço Você não é tão bom assim, é um fracassado Só que vamos concordar todo mundo aqui né O Vegeta foi burro? Com certeza Mas pelo menos qualquer pessoa que tivesse coração no lugar dele Teria feito a mesma coisa Puta, ele literalmente viu seu filho morrer do seu lado mano Eu teria feito a mesma coisa Não tem como É por isso que o Vegeta é o melhor personagem de Dragon Ball Por que está me olhando idiota? Nunca me viu não? Bom pessoal, é praticamente isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu comentário aqui embaixo Pra eu saber se você concorda que esses culpados realmente são culpados durante a saga Ou na realidade é o Goku mesmo e dane-se Deixa aqui nos comentários o que eu quero saber Eu vou ficando por aqui Que Deus abençoe vocês E até mais Bom, é isso gente Esse daí Foi o Vicezinho Não sei como é Mas trazendo pra nós aí um pouquinho mais de Dragon Ball Cara Eu acho que não tem o que falar De fato É isso Né Cara Muita coisa poderia não ter acontecido Mas também se tudo tivesse acontecido Da forma que deveria ter acontecido Eles nunca talvez Quem sabe Vai que Teriam alcançado o Super Saiyajin 2 Que eles viram o Gohan Desbloqueando esse poder E meio que né Uma regra Ah, você viu O Goku Se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez O Vegeta viu que é possível Opa, vou buscar o Super Saiyajin Ele foi e buscou o Super Saiyajin E conseguiu Aí o Gohan desbloqueou o Super Saiyajin 2 Opa, é possível ficar mais forte que o Super Saiyajin comum Então vamos buscar esse daí Os caras vão e buscam A única coisa que eles não buscaram ali Foi o Super Saiyajin 3 Mas de resto Foi tudo basicamente a mesma coisa O Goku se transformou no Super Saiyajin em Deus Opa, é possível se transformar no Super Saiyajin em Deus Então vamos buscar isso aí O Vegeta agora está conseguindo E assim vai Tá ligado Então muitos dos acontecimentos do Dragon Ball Embora, né Roteiro e às vezes até meio que Caraca, se tivesse acontecido desse jeito Isso daqui não teria acontecido Tipo os Androids, por exemplo Cell Né, que no futuro do Trunks Eu acho que não Não, na verdade existiria Na verdade, tanto que ele apareceu No final Mas tipo Demorou um montão de tempo Para ele aparecer no futuro do Trunks Tá ligado? Mas mesmo assim Não teria sido tão forte A esse ponto igual Nesse passado aí deles Mas enfim Mesmo assim É aquele negócio A gente aprende uma coisa Mesmo quando acontece coisa Que você não gostaria que acontecesse Às vezes aquilo ali vai contribuir Para acontecer o que deveria acontecer Para você De bom no futuro Caraca, vou escrever isso É uma frase de cartão Bom, é isso gente Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Vou deixar esse link aí na descrição Até a próxima E valeu Aleixandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família Amigos e família Amigos e família Amigos e família